Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luíza e eu sou nutricionista e coach e hoje eu tô aqui pra esclarecer a seguinte dúvida Será que tomar laxante emagrece? Será que se eu tomar laxante eu vou perder peso? Se tu tem essa dúvida e tu já tomou laxante com esse objetivo ou tu quer tomar laxante pra isso fica comigo que eu vou esclarecer essa dúvida pra ti Antes de mais nada, tu já sabe o que tu tem que fazer, né? Já falo todas as vezes, em todo início dos vídeos mas não custa que repetir que tu precisa se inscrever nesse canal pra receber mais vídeos como esse que tu precisa clicar no coraçãozinho aqui pra deixar um... Ah, não é um coraçãozinho, né? Um likezinho Coraçãozinho do Instagram, querida Tudo bem, likezinho, coraçãozinho, não importa clica aqui pra mim pra curtir esse vídeo Também não se esquece de dar um bisu nas minhas redes sociais no meu Instagram e no meu site E vamos lá então A gente precisa começar esse vídeo esclarecendo uma coisa muito importante que é que existe diferença entre emagrecer e perder peso Inclusive já existe vídeo nesse canal esclarecendo essa dúvida, né? Afinal, qual é essa diferença? Eu vou deixar o linkzinho aqui em cima pra tu dar um bisu nesse vídeo Lá tem informações bem completas sobre isso mas vamos dar uma resumida aqui Quando eu emagreço, eu perco gordura corporal Isso é emagrecer E isso impacta na balança em perda de peso Porque como eu perdi gordura, né? Eu perdi peso Mas a perda de peso por si só não precisa ser necessariamente uma redução de gordura corporal Eu posso perder peso por diversos motivos Eu posso perder peso porque eu perdi água Eu posso perder peso porque eu fiz mais cocô Porque eu fiz mais xixi Porque eu comi menos Isso vai impactar em um número menor na balança Que não necessariamente tem a ver com redução de gordura corporal Então, claro que quando a gente faz cocô Ou mais cocô do que o normal A gente perde peso na balança Sim, né? Se tu for se pesar na balança antes de fazer cocô Fizer cocô e depois voltar a se pesar na balança de novo Vai ter reduzido o peso porque saiu cocô Né? Muito óbvio isso Mas isso não é emagrecer E eu acredito que a maioria das pessoas que quer perder peso Na verdade quer emagrecer A gente quer perder gordura corporal, né? O numerozinho na balança vai refletir isso em redução de peso Mas o que é mais relevante para a nossa aparência física, estética Que é o que mais nos incomoda É a gordura corporal Então, fazer cocô não vai te fazer emagrecer Logo, tomar laxante não vai te fazer emagrecer Mas pode te fazer perder peso Só que aí existe uma outra questão muito importante Que é os malefícios E o quanto o laxante pode prejudicar a tua saúde, gente Não vale a pena E é péssimo tomar laxante para perder peso Para emagrecer a gente já chegou à conclusão de que não adianta nada, né? Mas tem algumas pessoas que querem muito perder peso Não importa se é perder gordura ou não Só que quando a gente toma laxante A gente causa prejuízos para a nossa saúde incríveis Vou citar alguns aqui Por exemplo, os laxantes que a gente chama que são os laxantes irritantes Que são laxantes que agridem as paredes do nosso intestino Eles, se forem tomados com muita frequência Eles podem te tornar uma pessoa com constipação crônica e permanente Ou seja, o teu intestino vai deixar de conseguir funcionar sozinho Por conta própria e normalmente E tu vai passar a não conseguir mais ir aos pés Sem tomar laxante E isso é péssimo Tu vai ter perdido de um remédio para a vida inteira Além disso, ele pode causar danos permanentes nos nervos Que são responsáveis pela motilidade intestinal Ou seja, pelos movimentos que teu intestino faz Isso pode causar uma obstrução intestinal ou um problema muito grave no futuro Então, laxante para perder peso? Jamais! Outras duas coisas muito, muito ruins que os laxantes fazem É que eles podem te desidratar de forma muito significativa Porque existem alguns laxantes Que ao invés de irritar as paredes do teu intestino Eles puxam água para o intestino E dependendo da frequência que tu toma Ou da quantidade que tu toma Puxa tanta água que te desidrata Isso é péssimo para a tua saúde Além disso, a gente acaba ficando com uma dificuldade de absorver nutrientes E a gente pode ter deficiência de vitaminas, minerais Que com o passar do tempo também pode se tornar um problema muito grave para ti Para finalizar, existem diversos tipos de laxantes E cada um deles tem um objetivo diferente E claro que sim, existem situações em que os laxantes são bem-vindos E a gente pode utilizar eles para tratar uma constipação Mas o uso tem que ser orientado e controlado e temporário, gente Não dá para a gente tomar por conta própria isso Porque realmente faz muito mal Então vamos finalizar esse vídeo com a seguinte frase bem grande nesta tela Laxante para emagrecer ou perder peso? Não! Não, não, não! E é isso aí! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Que eu tenho esclarecido essa dúvida para ti Já aproveita e compartilha esse vídeo com pessoas que precisam dessa informação E não se esquece de deixar um likezinho De se inscrever no canal De dar um bisu no meu Instagram Nas minhas redes sociais E eu te vejo no próximo vídeo Beijão! Eu te vejo no próximo vídeo! Obrigado.